E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma receitinha de sobremesa para o Dia das Mães. Não só para o Dia das Mães, né, gente? Pode tá fazendo em qualquer dia, mas eu vou fazer essa sobremesa, gente. Assim, dia das mães a gente sempre faz uma sobremesa, né? E essa é tão facinha, gente, que eu garanto que vocês aí vão fazer, tá? É uma sobremesa bem gostosa. Então, nós vamos fazer ela hoje para o Dia das Mães, né? A gente tá fazendo de novo para a gente comemorar o Dia das Mães. Então, meus ingredientes, tá tudo ali. Eu vou mostrar para vocês os ingredientes para a gente fazer a nossa sobremesa. Bora lá, então, né, gente? Então, pessoal, a nossa receitinha de hoje é uma sobremesa, gente, maravilhosa, que hoje eu estou fazendo para todo mundo aí fazer no Dia das Mães. Quando está chegando o Dia das Mães, gente, essa sobremesa é maravilhosa. Eu vou mostrar para vocês como que é que eu faço essa sobremesa. Fica muito gostosa, gente. É uma boa opção aí para o Dia das Mães, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que é que eu faço essa sobremesa, tá bom, pessoal? Aqui, gente, eu tenho meio litro de leite. Eu tenho 80 gramas de amido de milho. Tenho 50 gramas de açúcar. Uma caixinha de morango. 300 gramas de bolacha ou biscoito. Não sei como vocês chamam aí na cidade de vocês, né? De 300 gramas. Tenho duas gemas de ovos peneiradas. Já coloquei aqui na peneirinha, gente. Tenho manteiga ou margarina, tá? E tenho meio litro de leite. Então, nós vamos fazer primeiro o recheio para a gente colocar na geladeira, para ficar bem geladinho, para a gente misturar manteiga ou margarina primeiro. E eu vou mostrando para vocês aí passo a passo, tá bom, pessoal? Antes de levar para o fogo, eu vou colocar primeiro o leite, açúcar, a gema de ovo e o amido de milho. Primeiro eu vou colocar, tanto faz o leite como o amido de milho, como o açúcar, porque está fora do fogo, tá, pessoal? Primeiro eu vou colocar aqui o amido de milho, gente. Vou colocar meio litro de leite. Isso tudo, gente, fora do fogo primeiro, tá? Para o amido de milho de vocês não interlotar. Açúcar, gente, vai variar muito aí de cada um, tá? No meu aqui eu vou colocar 50 gramas, gente. Mas se vocês ficarem sem doce, né, vocês podem colocar mais aí. E duas gemas peneiradas, pessoal. A minha ainda está caindo aqui, ó. Ó, gente, a minha é bem amarelinha, porque é ovo queipira, tá? Olha que linda, pessoal, bem amarelinha, olha aí. Aí, gente, vou rapar aqui com a colher, para não desperdiçar nada, que ainda tem um pouquinho. Aí, agora a gente vai mexer, até dissolver todo o amido de milho, a gema de ovo, para a gente colocar no fogo. E aí, a gente vai ter certeza que não vai empelotar, né, gente? E não pode parar de mexer, pessoal, para não dar aquelas pelotinhas, né? Gente, quem tiver aquele fuêzinho, pode estar mexendo com o fuê. Bom, pessoal, agora já acendi o meu fogo, tá? E não posso parar de mexer agora, gente, para ele não empelotar. Olha, gente, que lindo que vai ficando esse creme. Olha que beleza. Olha, pessoal, agora já tá bom, vou desligar o fogo e vou deixar esfriar bem mesmo, gente. Vou levar para a geladeira, vou deixar ele esfriar um pouco fora da geladeira. Depois eu vou levar para a geladeira, para ele ficar bem frio, para a gente bater ele. Levar ele para a batedeira e bater com a manteiga ou a margarina, tá? Aí eu vou deixar ele esfriar bastante e daqui a pouco a gente volta de novo, tá bom, pessoal? Então, pessoal, o meu creme já tá bem geladinho. Eu coloquei esse plástico aqui, gente, para não dar aquela película, né? Olha, tá bem geladinho, bem durinho. Olha isso, ó. Aí, agora eu vou colocar... Três colheres de manteiga ou margarina. No meu caso é que eu tô colocando margarina, viu, gente? Três colheres, eu vou levar para bater isso aqui. Pessoal, agora eu vou colocar o creme aqui nessa vasilha aos poucos, gente. Ele tá bem durinho, ó. Olha isso. Tá vendo? Eu vou colocar ele aqui e vou ligar a bater dentro. Eu vou colocar ele aqui. Eu vou colocar ele aqui. Gente, eu arrumei um plástico desse plástico, gente, que a gente coloca no pão, tá? Vou colocar ele aqui, ó, olha, gente, o creme como ficou bonito, olha isso, tá vendo? Agora, nós vamos colocar aqui, aqui a gente já tem um pouquinho de leite pra molhar, os biscoito, vou dar uma olhadinha neles aqui, ó, um pouquinho mesmo. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto